Agora nós estamos na nossa área. Bem pessoal, aqui no centro de Araguaína, procurando um grande amigo, um dos caras mais feras na eletrônica que eu conheci, e aí ensinaram a rota onde ele estava, eu encontrei aqui, eletrônica.vídeo, onde tem a equipe mais respeitada de Araguaína. Era aqui na 13 de maio, quase esquina com a Santa Cruz, que é lá do nosso setor, lá do bairro do Senador. E aqui ele, o Jonadir. Aí a gente brinca aqui dizendo que ele é o filho mais velho do Rubens. Rubens é um cidadão que o único cinema, o cinema de Araguaína, era dele, Similuz. Ele tinha a nossa eletrônica, e ele aqui, um jovem ainda, começou com ele, e depois virou empresário, tocou ali na... Na Polivídeo, junto com eles, e aí da Polivídeo aponta o vídeo pra ele. E agora ele tá aqui, Jonadinho, mais um. Vou te ver, cara. Vou também. Esse aqui manja, viu gente. Esse aqui não tem negócio de trocar uma peça e dizer que é outra, não. Esse cara aqui, ele é questão de ética. É isso aí. Ele, todo tempo, você vê o jeitão dele aí, já mostra que ele é um cara honesto. Pode confiar. Então, se você mora em qualquer lugar do Brasil e quiser enviar o equipamento, ou vir aqui, que residia no Tocantins, especial em Araguaína, aqui nas mediações, pode procurar aqui o Jonadinho na Polivídeo, que é a equipe deles aqui. Ponto vídeo. Pois tá, cara. E aí, depois de mais de 20 anos sem te ver, não, tá? Tá louco. Mas tudo bem, foi... Eles aqui dizem assim, com cabelo branco, porque a lâmpada tá aqui. Pede o povo, cara. Aí, tudo bem, foi de moto. Foi o Jair. Nós lá no Espaço Cultural, aí o Paulo César, do Grupo Logos, tava lá. Aí o Jair chegou e disse, Ê, pastor Paulo César, você vê, foi de moto. Aí o pastor inteligente passou, salientinha esse teu amigo. Muito bom, viu, amigo, saber que você continua no ramo. É, também. E, viu, eu vim aqui lhe ver, porque eu aprecio muito grande por você e seu profissionalismo. Alô, eu também. Eu também lhe. E aí Obrigado.